Vou colocar nesses vasos aqui, tá vendo? Esse vaso aqui maiorzinho, tá? Esses vasinhos aqui, vaso barato Certo que gastar vaso caro aqui Eu cobrei na loja de um real Eu paguei R$1,25 nessa loja R$1,25 eu paguei na loja Nessa loja, nesse vaso Vou furar o vaso Melhor tá furado, então esse furinho que tá aqui, ó Esse aqui é onde você pode furar Pra dar drenagem, tá? Eu geralmente Eu não faço assim, tá? Geralmente eu faço, esquento uma chave de fenda Alguma coisa de ponta de ferro Jogo no fogo e furo ele direto Sai o furo perfeito, só pra não quebrar o vaso Mas eu vou fazer Só pra você ver aí como ficou, ok? Tá aí, ficou legal, tá? Esse aqui, o mesmo procedimento Tá? Eu tenho que fazer o vaso Tá aí Só pra pegar uma drenagem na água Agora que nós vamos fazer Aquele mesmo procedimento Vou pegar essa, ó Fazer uma limpeza aqui Eu vou pegar, né? Jogá-lo na terra Tá gravando, tá? Isso E jogá-lo na terra aqui Vai ficar muito bonito Esse vaso Vocês vão ver Olha, gente Como que ele ficou Ficou uma maravilha Ficou uma maravilha Ficou uma maravilha Lembrar, então, que você precisa puxer bem o vaso Tá? Você vai puxer bem o vaso Tá vendo? Vou colocar... Vou colocar... Ele... É... É isso Tá? Tá muito bonito Com o vaso Aqui Ficou... Ficou lindo Ficou, fala a verdade Ó Ficou... Ficou maravilha, né? Ó Ficou muito bonito Esse vaso aqui Tá vendo? Ficou muito legal Esse vaso aqui Tá? Eu vou fazer Só com raiz Aí Ficou com raizinha pra cima Tá vendo? Não é problema Tá? Eu vou dizer Esse aqui Eu não gostei Eu vou tirar daqui Porque a raiz dele não tá legal Tá vendo? Então tá bom Que eu tô atribuindo A raiz Eu vou fazer a coisa certa Eu quero que tenha uma coisinha simples Dá mais um cacadinho aqui, ó Isso Isso Ficou legal Agora ficou Serviço correto Tá? Agora eu vou colocar Aqui Na terra Aqui Dá uma Arrumada de linha Arrumada de linha Tá aí Faz uma vez pra você Pessoal aí Como eu devo fazer Plantar a sua mira De paipa de eleições Abaixo Continua nos acompanhando Dando like No nosso canal Lembrando Que caso a sesqueira muda Nós temos mudas De pato de elefante Nós temos semente de palmeiras Nós temos diversas mudas aqui Que também nos viaremos pelo correio Tá bom, gente? Caso vocês queira É só estar em contato Com o nosso e-mail O nosso e-mail Tem o e-mail Que é Semente17 Arroba gmail.com E tem também O meu whatsapp Que é o 15988371718 Ou o telefone também O 1598814100 Tá ok? Um forte abraço Fica com Deus Que Deus abençoe E continue nos acompanhando